As ruas do centro de Teresina nem parecem mais aquelas do mês de dezembro, lotadas de consumidores ávidos pelos presentes de Natal. Para os lojistas, o Natal de 2009 foi o melhor dos últimos tempos. As vendas ficaram cerca de 10% acima do esperado. Mas agora, os clientes sumiram. Quem comprou muito em dezembro, foge das compras em janeiro. Os lojistas consideram este mês um período de ressaca para o comércio. A saída para atrair o consumidor é liquidar o estoque. Algumas lojas se preparam para iniciar o período de promoções. Estão fechadas para balanço e logo vão começar as liquidações. Outros estabelecimentos já deram início às promoções de janeiro, reduzindo os preços em até 50%. Os lojistas aproveitam as liquidações para atrair clientes e vender as peças de coleções antigas a fim de renovar o estoque. Agora em janeiro, logo no início, algumas empresas fazem, logo no início, outras no meado do mês, outras no final. E até fevereiro, ainda nós encontramos estabelecimentos que fazem este tipo de promoção ou liquidação. Há ainda quem ofereça outros tipos de facilidades. Nesta loja, você compra agora e só começa a pagar em abril e ainda pode dividir em oito vezes. A oferta é uma tentação para quem não quer parar de comprar, mesmo tendo contas antigas a pagar.